Olá pessoal boa noite 18 horas 27 minutos desta quinta-feira três do oito né três de agosto e como ao vídeo de fechamento eu não olhei mas eu olhei até meio-dia depois de meio-dia não olhei mais bolsa tá então tô por fora de tudo é mas o bom é isso é ver que eu junto com vocês aqui agora eu não tenho noção de nada tá vamos lá então a Bitcoin tá na mesma né tá brigando a zona de suporte também não conseguiu perder ainda tentou anteontem fechou o candle lá no alto recuperou não perdeu a setinha não faz nada ainda eu só vejo compra boa em Bitcoin opa eu aperto o botão do aqui no próprio cara fica aqui do lado aí abre o próprio peraí deixa eu pronto agora não vai ter mais problema não é aqui ó foi devido do lado o Bitcoin só vejo compra aqui em cima tá se rompia tá lateral né o etéreo mesma coisa tá uma vendinha se perder aqui esse fundo se bem que tá com a 200 aqui né essa 200 costuma segurar quando vem esticado tá vendo ó aqui não tá esticado e tá lateral então ele pode perder direto essa 200 tá vendo aqui também tava esticado ó e aí segura vai não se tá parada só quando romper tá e por e por perdendo suporte ó eu não levava muita fé no e por não falei notícia cara eu não gosto de gráfico só com notícia tá geralmente devolve tudo ainda mais com Bitcoin fraco então o ripo ainda dá para cair bastante até aqui mais ou menos onde ele tava da pancada para cima a xs nada aí já vem as porcariazinha né não tem nada tá tirando aquele aquele que eu falei que é bom o resto do fraco tá nem vou comentar se tiver alguma coisa boa comendo deixa eu passar rapidinho aqui que são os 35 ativos 40 tá tá vendo nada fazer tá a não ser venda né por enquanto ó vendinha link e essas vendas de diário assim cuidado que você tem que fazer olhar o semanal para ver se tem alguma média tá aí tu dá uma olhadinha no semanal tá vendo lá tem a média de 9 dá para tentar uma vendinha tá mas a 9 dá para vir até 693 mais ou menos então sempre quando for fazer uma venda uma compra dá uma olhadinha no semanal principalmente venda né LTC também uma vendinha bonita polkadot perdeu né LTA fez o pullback tá entrando venda o maná também maná também maná também que tudo já foi né Raca tá indo bonito três de Sandy sol também ó que eu vou debaixo aqui tá dá uma olhadinha no semanal para ver se tem alguma coisa vamos olhar ó ó 9 vender aqui é muito perigoso tá vendo a nota em cima a 21 logo aqui eu esperaria tá eu esperaria realmente perder e depois fazer um pullback entrar no pullback SLP também interessante uma vendinha Decred não nada Uni Uni tá bonita né PC de compra tá Uni então você vem aqui marca máxima desse que ano de hoje com que ela de volatilidade reduzida igual esse aqui ó ó que interessante aquele três que a gente alertou igualzinho ó tá vendo os dois quentos do mesmo tamanho esse é mais de dúvida esse aqui é um padrãozinho mais de um martelinho e deu um treidaço o lucro de 14 15 porcento né 15 porcento ver se dessa essa vez sai tá o alvo é esse topinho aqui tá e é o melhor ativo aí que tem né ó ó vendinha aí é esse aí a gente a gix tá pronto vamos lá agora minério que importa minério ó continua venda tá o que conta esse tempo aqui esse aqui não tá que você ainda não abriu não lá fora né ó ó e tu vê que o volume é baixinho daqui a pouco o negócio vai começar a ficar bom lá acho que é meia-noite né 11 horas da noite sei e é bolsa lá da China tá mas ficou bem feio minério hein e a Vale nem sentiu muito ainda tá o alvo aqui embaixo tá esticadão tá o ideal era fazer um pullback aqui nesse fundo perdido e tentar fazer um já fez o pullback hoje ó tá vendo já fez o pullback hoje ó mesmo sem volume já meteu um um pullbackzinho ó não entra sessenta tá vendo ó o pullbackzinho e a tendência já é jogar para baixo tá e a para vender agora eu tô achando meio puxado eu não venderia não e é vamos lá agora Forex vamos lá audicard segue venda tá vendinha aqui tá chegando perto dessa linha aqui né eu nem sei qual o nome dessa linha ser a mente e essa aqui é uma a minha de resistência né horizontal mas e essa eu não sei o que eu não o nome que se dá num triângulo tá o LTV em topo LTA é fundo linha de retorno não é que não tem nenhum canal linha de sinal é a linha do topo duplo linha de pescoço é um cabeção ou cabeção invertido linha de sinal é fundo duplo também e não é uma reta realmente suporte né o áudio de áudio de foi a vendinha né 92 aqui tá vendo ó perdeu tá indo também tá bem esticadinho assim chegou perto uma zona de suporte eu no áudio foi esticou bateu no meu alvo ó eu falei coloca no bolso cara coloca no bota na região foi até agora bateu na outra hoje ó e a gente faz uma correção Zinha tá agora para quem não entrou esperar corrigir para 9 depois puxar a primeira superação de máxima carta eu não calde nada eu franco foi venda de PC ó falamos onde essa vendinha dá olha o que é do de onde hoje tá alguém de hoje é esse ó esse aqui não tá e você não nem tem volume ainda é que o mercado de abril tá já virou o forex eu não sei que hora vira forex tá virou agora ó forex vira 18 horas então 18 horas vira forex não sabia vamos saber então Bitcoin vira 21 forex vira 18 tá é 18 horas então tá virando agora então forex tá iniciando um novo dia tá forex E aí tá E aí o eurien lateral euro dólar segue a venda aqui ó e talvez um pullback Zina 9 igual ele fez aqui GBP card nada GBP Franco nada já foi GBP ien nada GBP neo-holandês tá bonito hein tá esperando só romper tá esse aí deixou um TSI só que tá sem espaço para subir ainda ok zona de suporte né TSI Zinho e o ouro ouro tá com PC Zinho meio feio né corrigiu muito dentro desse topo não gosto mostra fraqueza já mas de qualquer forma quem quiser pegar um trade super essa máxima compra e esse aqui foi o 94 de venda entradinha ontem ó chegou na zona de suporte meio esticado para né e o dólar olha o dólar no avião do Palex no avião do Palex coisa linda depois eu mostro na bolsa brasileira aqui o 91 de livro quem viu os vídeos 91 eu falei que os melhores 91 é aquele que é pertinho do fundo né né que que já vem puxando alta assim ó tá vendo ó aqui deu 91 eu não entro porque já vem de alta daqui até aqui em cima quem assistir meus vídeos deve estar ganhando muita grana cara porra porque tá dando cada 91 maravilhoso aí tá agora tem que saber as configurações né barra elefante também ó que barral e essa aqui é barra elefante também de ignição que tá partindo a 21 só que ela já vem de alta forte tá então eu não entro é igual essa aqui tá vendo já vem de barra forte então eu não entro mesmo que esteja acima da 21 só vou entrar agora quando ele voltar a fazer o pullback ainda até mais tá chegando uma zona de resistência né e os de cádia nada já foi os de franco os de franco vai deixar um 93 talvez mas tá feinho ainda esse aí é PC de venda 93 e o ouro tá fraco né o ouro ficou fraco esse aí e vamos ver mercados internacionais vamos estados unidos que eu quero ver como é que foi lá hoje vamos ver o nosso índice da beluzi que é o índice da bolsa brasileira lá fora ó não deu nem bola para o martelinho né e detonou volume alto acima da média tá em cima da linha de tendência aqui uma linha tem tendência tá de baixo e o índice VIX bateu lá para ativar o fundo triplo é um fundo triplo ó um dois dois três tá ó um fundo dois fundos três fundos fundo triplo padrão mais raro tá ou retângulo em fundo né também é um retângulo em fundo e aqui sempre trava lembra esse dia aqui que ele chegou tá bonitão aqui em cima travou só que agora ele tá acima da LTB né ó tá vendo ó aqui não aquele travou na LTB na reta desse fundo e vamos ver e o dólar índice travou cara subiu para caramba né normal tá você só viu semanal e ela 21 semanal cara é fogo né é por isso tem que olhar o semanal 21 semanal segurou tem que fazer uma análise completa pessoal se possível óleo mensal também tá você for operar um ativo faz uma boa só analisada tá olha tudo a não quero operar esses 10 ativos aqui então vamos fazer a seleção desses 10 horas três prazos ó e fazendo isso tu vai pegar coisa boa a gente vai entrar numa tá tá bonito diário tá bonito semanal tá mas o mensal tá numa LTB numa média de 21 então é melhor esperar romper isso tá SP 500 chegou jogou para baixo 91 de venda e deram uma travadinha ali no meu semanal tem uma média de 9 no semanal não ainda não ainda tem espaço ó ó mas não é muito forte Estados Unidos cara dificilmente cai tá eu raramente gentle já estive estado desalem os carinhover No porta num difícil e defender muito e a bolsa dele já e a vida aí ó já deu uma travadinha hoje tá o djones iden né E nas daqui ir lá no segurou ó segurou da essa resistência da capa renda tá vendo ó nasdaq se você mandar o desse e ainda tem espaço para nós correção tava necessária né não teve uma correção para nós desde que ele rompeu aqui essa capa renda tá vendo ó porque eu nem gostou na 9 ó ó ó ó tá precisando dar uma encostadinha na 9 21 ainda tá longe a beça não tá precisando encostadinha na 9 aqui ó ok mas aqui já tem tendência de baixa tá fazendo pullback tá já tá em tendência de baixa aí o nasdaq agora pode ser uma correção abc pode como é a correção abc e eu vou tirar isso aqui rapidinho ó ó e agora sabe se é isso ó é o a né b c aí depois ela volta a subir ó ele chega a perder 21 mas depois volta a subir entra no padrão de 5 ondas né e a o hélio ti como é o hélio ó tendência de alta onda 1 onda 2 tá a onda 3 no que é menor das ondas tá onda 4 e depois onda 5 então essa 3 aqui no que é menor tá e depois da 5 que que vai acontecer ó ó faz isso ó uma correção abc tá a bc e depois volta de novo ó onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 onda 5 os fractais aqui vai correr tudo dentro dessa perna aqui também tem o que ó um dois três quatro cinco aí aqui ó a bc dentro dessa perna aqui também é que não vai dar para desenhar vai ter outro padrão de 5 ondas e que essa correção é um fractal tá fractal e essa pancada aqui também pode ser a onda um onda 2 onda 3 onda 4 onda 5 tá entendeu é um vai dentro do outro que é bem interessante quem puder estudar o meu livro é muito muito bom que eu resumi né eu peguei aquele livro do preto lá e a coloquei tudo uma linguagem boa que é difícil cara entender isso tá entender realmente o conceito né e quem tem meu livro corre lá estuda que é muito importante não contar a onda onda eu acho muito difícil que difícil conta onda tá não tem necessidade de saber contar a onda que é muito difícil porque tem a um estendida tem a três estendida tem a cinco estendida tem combinações tem correções planas tem vários tipos que é bem dupla diagonal é complicado cara mas tem como comprar você tem que saber contar o quando é fácil né quando é fácil eu conto quando é difícil eu não conto não o ok e não precisa saber contar a onda que é muito difícil você nunca vai ter certeza que aquilo ali vai ser a onda e quando é fácil eu conto tá vamos lá então tá aí dax dax tá feio para caramba né ó tentou romper aqui eu voltou tudo voltou para lateralização voltou para dúvida putz ó putz tava querendo corrigir olha que pancada deve ter parada correção de 0 382 eu consigo ver aqui ó e onde é que é isso retração retração é perna de alta eu começo do alto eu faço isso ó ó ó vamos ver aqui é 382 que é 08 tá tá e não eu peguei a ferramenta errada e ela tem uma coisa errada aqui porque jogou para cima e e aí a porque esse aqui outro pouco esse é outro programa tá e eu vejo consigo ver aqui eu pedi né a retração extensão era para ser isso só que no ataque é diferente tá aqui é diferente nesse programa diferente a perna de alto tem que começar do alto pelo Profit agora por esse programa tu começa de baixo tá então 0618 segurou tá 0618 segurou beleza e o trade viu tem que começar de baixo eu pensei que fosse padrão isso deixou um pc tá bonito na ltb também ó 3 de bonito para amanhã quem quiser operar entra lá na corretora e opera o futece tá o ibc tá perdendo a lta também mas tá esticado na venda deve fazer um repique Suíça também olha Suíça cara fechou ontem bonitinha por causa do biquinho da 21 com a 200 e hoje a jogo para baixo e ainda tá em cima da lta b tá ltb e eu falo lta mas ltb e aqui também segurou na lta ó vou fazer o ajuste da lta tá vendo ó ó e segurou mais ou menos tenta traçar sempre tocando a maior quantidade de teste maior número de teste melhor que dá mais consistência reta Paris nada fazer México continuou aqui no lateral Merval tá lá brigando na 21 mas o pessoal não se define nosso Ibovespa devolviu alta tudo já sabia cara entendeu eu tava na academia eu falei cara vai abrir com guia passa e vai devolver tudo tem que ver o índice futuro tá Rússia opa 93 na Rússia tá Nikkei se perder aqui é venda da Nikkei ativou 91 de venda se perder aqui é venda tá Coreia nada fazer Hansen feia Xangai opa lindo 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 92 é isso que eu gosto de já ó que que eu gosto tá vendo aqui um lance interessante quando você for operar 93 92 OPC é tem um detalhe muito importante e onde entrada já armou aqui que é o 92 armou aqui então olha só se ele fechou aqui tá vendo ontem ele vai abrir aonde ele vai abrir mais ou menos esse nível sempre abre perto onde ele fechou né como é índice às vezes tem um dia pezinho então abriu aqui que que eu tenho que calcular pessoal de calcular o risco do trade Qual é o risco o risco seria isso tudo né tá vendo ó ó então quando o risco muito grande eu não entro nesse quinto que ele ativar aqui em cima por quê Porque quando ele chegar aqui você já vai dar sem força que ele veio aqui de baixo entendeu então o que que eu quero eu quero que pare não ative aí eu faço o deslocamento do gatilho para cá então a entrada agora em vez de ser aqui aqui então amanhã como ele fechou perto da máxima de mal abriu já deve acionar aí eu entro eu pego um impulso entendeu mesmo que o dia de errado muitas vezes eu consigo fazer um day trade entendeu eu não faço indo eu faço um day trade eu aproveito a que a puxada que geralmente dá uma puxada então essa ideia tá você reduzir o teu risco né entrar no movimento não exaustão de movimento no início do movimento e aqui já foi exaustão do movimento dentro do entradei, se eu tô colocando o entradei, tá vendo, ó? Vai lá, cadê? Não tô entendendo isso, tá vendo, ó? Ele subiu direto, ó, ó lá, eu não quero isso, tá? Ah, eu quero ele forte, né, tá vendo, ó o altão, isso aqui tá errado, cara, peraí, será que não tem? A gente não tem um gráfico legal aqui não, no trade in view, estranho, ó lá, tá vendo? Então ele abriu aqui, ó, foi, ó, fechou perto da máxima, não é interessante pra mim, tá? Beleza? Vamos ver agora sem sex, sem sex, diário, ó, perdeu realmente, tá? Bolsa indiana, eu fui falar, ó, perdeu, pivôzão de baixa, tendência de baixa já, tá? O petróleo chegou numa zona de resistência, deu uma travadinha, não acionou ainda, tá? O 9.92, o Brent e o Light Eden, tá? Aqui é 9.3, tá? Então o gatilho agora é aqui, ó, nessa máxima, tá? O ouro tá aí, já marcado, a platina, a prata já foi, né, já era, Esse aí tá segurando aí no breakout ainda Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos foram embora, ó, mais um dia de alta, que foi um 9.3 bonito Puxou E o de 20 anos, idem, melhor ainda, ó, puxadão lindo, quase chegando na zona de resistência E o do Brasil tá horrível, né, ó, os títulos, feio pra caramba É, vamos lá agora, vamos lá ver Bolsa Brasileira, né, rapidinho, tá? Então o nosso Ibovespa devolveu, o índice Ibovespa, ele nunca vai ter gap Ele sempre abre onde ele fechou, tá? Então, tem que olhar o índice futuro pra realmente saber o que que aconteceu Ele não abriu aqui o nosso índice, tá vendo, ó Ele abriu já em gap, então vamos olhar o índice futuro, tá? O Ibovespa tá feio, tá na dúvida, tá, pessoal? Tentou romper, não conseguiu, volume alto, tá travado Dá pra ir ainda? Dá, mete aqui em cima agora, ó A entrada é só lá em cima agora, não tem o que fazer, tá? Aqui já foi, então eu posso tirar E venda, não tem venda nenhuma por enquanto Tá muito forte a bolsa É, o Infoot Ó, travou, ó, ó, a 400 do Palex Ó, a 400 segurou de novo, ó, azulzinha lá, a Viagrinha Ela é a Viagrinha, o nome dessa média, por isso que eu coloquei essa cor, tá? Segura tudo É dura na queda É isso aí É a Viagrinha Eu tenho a Suquita Que é 80, ó, por isso que a cor é laranja Da Suquita, tiozão da Suquita, né? Tem a Viagrinha Tem a Boideia, que é 51 É um, né? Pode usar 50 ou 51 Eu não me lembro mais outra, é, são essas Beleza? Então deu a entradinha, ó Deu a entradinha, ele abriu aqui, chegou a subir, tá vendo, ó Chegou a dar 900 pontos, tá? Quem pegou o trade na superação dessa máxima Acho legal não, só quando rompe ele em cima, tá? É, tá bem difícil, bem lateral ainda, ok? Tá bem lateral De qualquer forma, coloca aqui agora, ó A entrada boa, né? Tem que romper essa 400, tá vendo a Azulzinha, a Viagrinha? 400 é o bicho, cara Essa média é o bicho Flat, então, flat é quando tá É, lateral Igual aqui, ó Olha as 400 por baixo E aqui vai ser difícil perder, tá? Mas se perder também, detona, tá? Aí, o índice pode vir aqui, ó Ele pode cair 3.330 pontos Direto na 80, tá? E na 200 aqui embaixo Virou a 9 pra baixo Deixou a 9,1 de venda, tá? O índice Ele tá preso nas médias graúdas O que é que eu falei? Quando prende média graúda, você tem que esperar romper, tá? Ou aqui, ou aqui Vamos ver como é que foi o dia Abertura do intra 5 O gap, né? Olha, olha aqui como é negro, é doido, cara Que loucura Olha lá O que que eu acabei de explicar? Média de graúda segurando, ó 400, tá vendo? As duas 400 estão aderentes O que que é média aderente? É quando elas estão grudadas Tá vendo que aqui elas grudaram? Essa aqui é 400 por inicial, atrasejada A outra é 400 aritmética, sólida Vermelha, sólida Eles ficaram aderentes A aderência é quando elas unem Só que eu gosto de aderência quando vai mais tempo ainda, tá? É Então, ó 400, 400 e 400 3,400 e a 200 aqui com 80 Então tem que esperar romper esse nível Ou pra cima ou pra baixo Ele não rompeu, tá vendo? Ele já abriu em gap, ó Tá vendo? Ele já abriu em gap, ó Foi embora, tá? Abriu com gap de Deixa eu ver Deixa eu ver Mil pontos 1075 Aí não dá, né, cara? Tu vai entrar? Não Você espera corrigir Aqui corrigiu Já meteu 193 Isso aqui é 193, tá? Aí chegou a dar 215 Deixa eu ver se deu stop Depois stopou Opa, não, não Não stopou, não Peraí Stop aqui, tá? Não stopou Olha 21 Quando passou do stop Ela protegeu aqui, tá? Aí só veio sair aqui Mas chegou a dar lucro, né? A entradinha foi aqui, ó 880 de lucro, tá? Chegou a dar o 3 Claro, pô 880 de lucro Ninguém vai deixar devolver 880 pontos Só maluco, né? Tá? Depois deu o que aqui, pessoal? Olha que setup lindo Tática da Sombra Superior TSS Tática da Sombra Superior TSS Perdeu a mínima venda, ó Pancada 1.200 Na linha d'água Você sai, ó 1.570 pontos, tá? 9.1 de venda também Aqui deu um power Também, ó Um power Não deu stops Power Estou tava aqui Quem colocou aqui Não foi estopado Quem colocou aqui Estopou Tá? Mas foi um power também Power Breakout Aqui teve um PC de venda Chegou a dar um lucro De 376, ó O ajuste Com a 200 Olha como segura Ajuste com 200 Esse é o 5, né? E aqui outro PC de venda Aqui no final Isso aí não peguei Só fiquei até meio dia Até fui na sala hoje Do Micaio Legal Vi a galera Aqui foi uma venda Bonita também, ó Essa barra elefante Aqui já perdendo A zona de suporte Deixa eu ver o 15 agora É, o 15 Muita volatilidade, né? Quase saiu um setup da ilha Mas ficou muito volátil Aí não é bom O setup da ilha volátil Ativou essa barra elefante Bonita E ativou essa barra elefante Bonita também, tá? Ó Aqui chegou a dar um lucro De 370 E aqui chegou a dar um lucro De 330 A VWAP segurou, ó Segurou aqui Segurou aqui E o ajuste segurou aqui, ó Ajuste não Quatrocentos Olha, quatrocentos Depois perdeu, tá? Deixa eu ver o 60 60 60 não vi nada, não Beleza? 1 mil dólar WDOFOOT A dólar foi demais 9 e 1 marcadinho Ó, ó, ó Olha o trade, pessoal 9 e 1 Entrada ontem 120 pontos, tá? 120 pontos, cara Lindo Virada perto do fundo Porque viu o lateral Lembra aquele vídeo Que eu tenho aí no YouTube Volta aí Um mês atrás Eu acho que eu fiz Ó, que eu falei Quando vem lateral Né? É bom demais Tá? Deixa eu ver se eu consigo Pegar aqui a ferramenta É... Um... Quadro, né? É, ó Tá vendo, ó Porque todo mundo Tá acostumado Com aquele 9 e 1 Que vem caindo assim, ó Ó Ó É, a 9 faz isso Né? E já vira, ó Tá vendo? A 9 pra cima Mas tu marca essa máxima Entrou e compra, tá? Ativa a compra Só que É bom Aquele que ele lateraliza Aqui antes de subir Tá vendo? Finge que não subiu ainda, ó Ele vem a ver de lado E vai estar fazendo aqui Aí depois ele vai Um que ando Esse sim É que vira 9, tá? Ela continuou caindo aqui assim, ó Ó Aí é beleza Porque Né? Porque ele ficou brigando pra cair Não cai, ó Ficou vários quentos laterais no fundo, porra Aqui não Aqui já vem caindo, tá vendo? Tá vendo, ó Então isso é bom pra caramba Agora ele fez aqui Entradinha Stop aqui Foi embora Foi barra elefante também Né? Lindo trade Hoje abriu em gap, ó Ó Gap de... Esse dólar me surpreendeu hoje Cara Só me leva a crer uma coisa É gringo saindo do Brasil Pra colocar dinheiro nos Estados Unidos E eu vi uma matéria hoje Falando que tá ficando rentável lá Os Estados Unidos, né? Os títulos lá Lá são os títulos mais seguros do mundo, né? E tão pagando bem Tá? Claro Ele não vai pagar igual o Brasil Mas com essa diminuição da Selic aqui de 0,50 E lá é um país que cumpre, né? A regra Não é igual o Brasil É... O pessoal pode estar tirando dinheiro do Brasil E jogando lá Porque é... Eu mostrei pra vocês o BS Comprando 60 mil contratos, né? Aqui, ó Por isso que é bom ver gringo Eu falei Segue o gringo Segue o gringo Segue o gringo Quem vê meu vídeo de fechamento Né? E aquele vídeozinho que eu coloco na tarde Também se deu Não tem como perder dinheiro não, cara Só se der mole Ó, ó Cadê o... Deixa eu tentar ver Ó O BS esse dia chegou a comprar Acho que 58, 59 Olha lá 58, 600 De dólar Mini contratos, tá? Não parou Depois JP Morgan Morgan Só gringo Ainda teve o Goldman Beleza? Tá Esse dia, né? Vamos deixar aqui do lado Ontem Continuou comprando Opa, sumiu Não sei se eu consigo fixar isso Eu não sei Ó Olha lá Ontem O BS 10 mil Tá? Morgan 14 mil 14 mil E hoje Até meio dia Ele tava comprando 58 mil Não sei se... 52 mil Não sei como terminou Vamos ver Ih, cara Ele vendeu já um pouco Vendeu um pouco Ele tava com muito dinheiro Deu muito dinheiro Olha lá Foi o que mais vendeu hoje Tá vendo? Começou esperto Puta, velho Eu ganho muito dinheiro Olha como ele comprou Também Mas ele já saiu mais Tá? Ele tava com 60 mil Hoje 60 e poucos mil No início do dia Mas mesmo assim Tá com uma quantidade absurda Quando eu mostrei Tava com 160 mil No semanal 160 mil De manhã na sala Eu mostrei pra galera Vamos ver agora Quanto é que ele tá No semanal Ó 111 Pô Então ele vendiu 60 50 mil Contratos Que ele comprou Lá embaixo Na segunda-feira Ele já colocou no bolso Olha que lucraço, cara Como eles são bons O BTG veio comprando também, cara O BTG ficou atrasado Mas entrou na onda Ó Gringo 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 Só tem o BTG De estranho aí, tá? Semanal lindo Mas ainda não fez nada Tendência de baixa, tá? Semanal repique Igual esse aqui, ó Tá vendo? Igualzinho É esse Não passou da 21 Continua tendência de baixa Esse é o último fundo Tendência de baixa Volume baixo ainda Nada demais não, tá? Dólar, tá, pessoal? Nada demais não Beleza? E no diário Não é fundo duplo Porra Porque o fundo tá aqui embaixo Ó Pra ser fundo duplo Ele que tá aqui Nesse nível Tá chegando a média de 80 Que segura, ó Segurou aqui Segurou aqui Segurou aqui Segurou aqui Topo anterior Fundos anteriores Zona de resistência também, ó Aí traça a zona Ó Aqui E esse fundinho aqui Tá vendo? Pronto É uma zona, tá vendo? Vamos ver os 60 minutos Aquele trade dos 60, ó Marcadinho Ontem eu mostrei o lucro que tava, né? Não virou a 9 pra baixo ainda Não virou a 9 Deixa eu ver se eu tenho uma só de 9 Só de 9 Rapidinho Deixa eu colocar 9 aqui 9 ali lá, está Exponencial Olha lá Olha lá Olha lá Entrada aqui Barra elefante Né? Aí o cara fala Ah, o estápe é grande Eu não vou entrar Mas tem 80, 90% de eficiência Stop de 44 pontos Entra com o contrato, porra Entendeu? O contrato não mata ninguém, não Olha lá O lucro 147 Então quantas barras você ganhou? Vamos ver, ó A projeção Olha lá Três barras já de lucro 300%, tá vendo? Seguindo o canal Só vai sair do trade quando a 9 virar pra baixo Ou se bater num alvo que você acha interessante Eu já colocaria no bolso, tá? Esticou bem Ele tá chegando perto dessas zonas aqui de resistência, né? Olha que 9 e 3 lindo também Olha que 9 e 3 lindo também com martelinho Putz Putz que demais, cara Demais Demais, 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 demais Barra elefante é bom demais Hoje foi o tático da primeira hora Gap Quendo de 60 Compra ou lucro 50 pontos Tático da primeira hora Tendência de alta, né? Abra em gap O que que tu faz? Marca a máxima do candle Superou, compra Perdeu aqui, vende Pra fechar o gap Que é o setame de fechamento de gap Ou o setup da primeira hora de compra Aqui o 9 e 3 de livro E aqui o 9 e 3 de livro também Esse mais bonito ainda Que deixou o martelo Vamos ver no 15 Hoje o cara que entrou vendido Tomou um pau violentíssimo Que eles não recuaram, tá vendo? Eles subiram direto 56 pontos sem recuar Sem fazer pro back Aqui foi um power, tá, pessoal? Power breakout Lindo, tá? Setup de power Todo dia eu mostro aqui também Entradinha aqui, ó Tá, ó Eu marco os 2 terços Foi Ainda deu um lucro de 31 pontos Com a view up por baixo Guarda isso, hein? Esse setup aqui tá correndo muito, tá? Tá ocorrendo demais Volume em forma de U, tá vendo? Nem entrou muito Porque o dólar não entra volume Na parte da tarde, né? É característica desse dólar do Brasil Então, beleza Tá aí Vários setups, tá? É... Vamos ver o que que subiu Sequoia Aí, a Sequoia Qual a 9,1? Ah, não Esse aqui é dólar, porra Sequoia Virou a 9 pra cima, ó 9,1 Mas já vem de uma altinha, tá? Já vem de 20% de alta Esse eu não gosto Mas pode dar certo A Meli Melô Tá aí a Meli Melô Porra, que pancada Mercado Livre, cara Meu Deus Pivô de alta aqui, ó Foi embora Tá, foi embora Bonito É... Amazon Meu Deus Também puxou bonito Rompendo o topo anterior Tende Linda, linda Semanal, ó O que que semanal ativou Tende? Realização frustrada Lembra do setembro Realização frustrada? Kendall vermelho Verde e vermelho em topo O que que aconteceu aqui? Você marca a máxima Desses três candles Rompeu e compra Por quê? Esses caras vão ter que Recomprar o trade Né? A vendedor Que estão apostando na venda Tá? O stop tá aqui embaixo Né? E o alvo é Essa distância jogada pra cima Outro que deu foi a ser Hoje na sala do Mikael eu mostrei, né? A ser três também, ó Vermelho Verde e vermelho Rompeu, compra Também Esse aqui já chegou até A dar um lucrinho É aqui, aliás, ó Na máxima desse É desses três Esse aqui não, tá? Esquece aquele lá Ó 6% de lucro Tá? É semanal A 80 por enquanto Tá segurando Olha lá As duas 400 juntas Também com a 80 Do semanal, ó Aí não passa não, cara Aqui foi um PC Lindo, ó Lucro de 16% PCzinho aqui também, ó Lucro de 20 PC muito bom Movidas Tá rompendo também, ó Hummm Que que é isso? Que setup é esse? Já deu, ó 9,21 Olha a posição da 9 e da 21 Power, pessoal Power Daza já foi, ó Daza já foi também Lembra uma cup round do Daza Dexco Aí é semanal PC, ó Ó PC lindo Já foi também 16% nada a fazer A bolsa tá boa Acerra já mostrei, né? Setor imobiliário Tá muito bom, hein, pessoal? Aí outro, ó Petro Rio rompendo também Bonitão, bonitão, bonitão Deixa eu ver a Rap Vida HPV3 Ih, tá fazendo pullback Ótimo, ótimo Deixa fazer, tá? Pullbackzinho Ó A região rompida Aqui foi o trade, né? Da Rap Vida Mais ou menos, ó Chegou a dar um lucro de 7,5 E agora tá corrigindo Tem que parar por aqui Ou no máximo aqui, tá? Susb Olha a semanal da Susb Também já foi Entradinha da onda aqui Pivô de alta Tecnisa já foi também BRPR linda também, ó BRPR acabou, né? Não, BRPR acabou já Deixa eu tirar Deixa eu ver se acabou Pera aí Não, não acabou ainda não Não acabou não Tá rodando ainda A cash tinha subido muito E corrigir, né? Pô, não tem como Deixou a chute estar lá Olha a venda Olha a venda 5% de lucro Tudo alertado Isso aqui é o mensal, tá? É a 9 do mensal Que eu mostrei pra vocês, ó Olha lá Olha lá Onde ele parou 9 do mensal Ela tava aqui, né? Quando eu mostrei, tá? Aí agora você vai baixando Ó, ela tá aqui Tá? Sensacional, né? Vi a varede Putz Que isso Juvenal Meu Deus E deu entrada, hein? Setup da onda Estopou Já foi abrir Gap Que pancada Aconteceu alguma coisa Com a minha vareja, né? Olha os caras Entraram vendendo Pesa Perda de suporte, ó 9,3 lindo 9,3 lindo Foi embora, ó 7% Condução com a 9, tá? Condução com a 9 Era que minha cadeira Caiu aqui Eu tô sem gás Esse gás Sensacional Tática da primeira hora De venda também, né? Lindo, lindo, lindo Deixa eu ver aqui rapidinho Deixa eu ver aqui rapidinho Não, tática de venda não Tem que ter o gap abaixo Não teve gap Ou abrir abaixo Desse quendo de ontem, tá? Ele abriu acima Seria o setame De fechamento de gap Que isso, cara? Deixa eu ver o que foi Ah, alguém deve ter saído fora, hein? Ah, é isso O JB Morgan saiu fora O JB Morgan saiu fora De qualquer jeito Vamos ver se quem anda aqui Se foi ele também Não, aqui já foi Os outros gringos todos, cara Alguma notícia aí, tá? Deixa eu ver, miglu Ih, também, ó Olha aqui, biquinho Biquinho das duas 400 Aritmética com Wilder Olha lá Onde segurou Ih, virou a 9 pra baixo Emiglu Cuidado, hein? Cuidado que Emiglu Bateu na 21 Hoje eu comentei, ó Ontem no vídeo de fechamento Cuidado com essa 21 Da Emiglu Quem viu meu vídeo ontem Eu falei, tá? Porque ela tá com Baixa volatilidade Volume caiu Que pode vir um rompimento Qualquer lado Tá dentro de um triângulo Tá vendo, ó? Não é esse pequenininho aqui, não É esse grandão Que eu tô falando Triângulo grande, tá? Vou até esticar aqui mais, ó Ó Aqui ele não conseguiu romper Nem vou reajustar não Vou deixar aqui mesmo Tem mais teste Bancadão Amaré Elec também foi uma venda linda Até mostrei lá na sala Hoje Me caiu Falei, me caiu Analisa Elec aí, ó Vendão Pine Mas aí tá bom PayPal caiu 10% Com volumaço Putz grila Deixa eu ver ação Nos Estados Unidos PayPal é PayPal PayPal Olha lá Estados Unidos caiu até mais, ó Caiu 12,30 PayPal, tá? Mas não tá em tendência de baixa, tá? Tá em tendência de alta ainda Por incrível que pareça Porque não fez pivot de baixa para fazer pivô de baixa vai ter que fazer esse movimento, ó. Aí tu marca esse fundo, fazer um topo aqui, ó. Esse topo abaixo do topo principal, que é esse. Aí perdeu aqui, ele faz pivô de baixa. Então não tá em tendência de baixa, ele vem lá de cima, ó. Direto, tá? E aí a pivô 9.1 de venda. Não, mas tá em cima da 21, tem que ter cuidado. NVIDIA topo duplo. Microsoft também já foi aquela vendinha que eu olhei pra vocês, ó. 9.3. Qualcomm também caiu 8% hoje, ó. Parou em cima da 400, cara. Incrível. Isso aqui nada, nada. Deixa eu ver se teve alguma coisa boa. Nada. KHC não vai pra... Aí não vai, não tem jeito, cara, esse papel. Ford. Muito feia. GM, muito feia. E a Tesla, feia também no diário. O Sean, não rompeu ainda. Atenção, Sean, a partir de amanhã, tá? Chevron, feia. 3M, correção, pra 21. General elétrico, PCzinho, ó. Abaixa o gatilho. RTX, foi essa vendinha aqui, ó. 9.2. Boeing. Correção, 9.3, tá? No Boeing, ó. Bonita, hein? Bonita. Tá, 9.3, hein, o 9.2. Deixa eu ver. 9.3, tá? Esse é o referente. Esse aqui, aliás. Esse aqui fechou dentro dele. Esse também armou. E desloca o gatilho. Caterpillar, correção, claro, né? Esticou. Tem que corrigir. ADP, não ativou, ativou. 1, B. Ativou. Abaixo o gatilho. Tá, stop aqui. Faltou volume, né? Esse é o tempo de correção, tem que entrar volume. O NP, ativou? Não. 9 subindo? Sim. Abaixo o gatilho. Presta a máxima. Olha lá. É assim, tá? Quanto a 9 tiver subindo, pode abaixar o gatilho. Parece que aqui ativou, né? Ó. Ó. Tá vendo? Deu uma entradinha. Só que tava longe da 9. Se você quiser, você não entra. Só vai entrar quando tiver perto da 9, tá? Vamos lá. Vamos ver o que que subiu hoje. O que que caiu, aliás. Não. O que que subiu, né? Tá. Pois já mostrei o que que subiu. Já mostrei, né? E duque, ó. Subiu muito, correção normal. Tá. Elec 6 também venda. Barra, elefante, dignição. Alpargatas, queda forte também. Virou a 9 pra baixo. Vamos ver vale. Vale segue a venda, tá? 9 e 1. Não estopou esse 9 e 1. Eu não entraria nele, não, tá? Sou sincero. Porque tava muito em cima da 21. Tá em cima de uma LTA, a Vale, ó. LTA segurou hoje, ó. Que é o importante. Tá? E o semanal é aquele trade de PC, tá? Que tá correndo. Chegou a dar um lucro já de 4%. Shooting Star. Vamos ver Petro. Petro tá bem ainda, né? Tem que romper esse nível pra andar mais. Vamos ver BIPAC. BIPAC ativou e não foi, ó. Ah, foi sim, aliás. Foi sim. Chegou a subir 1,60. Zona de resistência. Ela deixa muita sombra mesmo, tá vendo, ó. Aí é a questão de você querer colocar no bolso ou não. Tá? O stop tá aqui, de qualquer forma. Vamos ver YouTube. Lateral ainda, YouTube. BBDC4 também tava. Lateral continua. BBAS3. Lateral continua. Sambi. Esse tá feio, hein? Esse já não tá mais. Se perder aqui, dá pra tentar uma vendinha. Já acionou o 9,3, tá? O stop tá aqui em cima, ó. Aqui. Cuidado aí com o Sambi. E B3. B3. B3 tava forte hoje de manhã. Vamos ver que... Ih, devolveu. B3 tava bonita beça. Mas devolveu. Não conseguiu romper. Olha a forte zona de resistência de B3. Topo, 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 ó. Fundo, topo. Topo, fundo. Topo, 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 né? Pô, muito forte. Tá tendo um produto de lateralização. Igual a Vale, né? É igualzinho a Vale, tá? B3. O bom é que as médias estão todas abaixo, tá vendo? As médias. Então, tem caminho livre se ela romper aí. Tá buscar lá em cima do topo histórico. Raiz tem que ter cuidado também, tá? Tá com o breakoutzinho. Deixa eu ver aqui, boi gordo. Ah, o DI, né? Olha, o DI abriu lá embaixo e recuperou. Estranho. Olha, o DI 29 subindo, cara. Meu Deus do céu. Fechou 1,60 de alta. Vim com a queda da Selic. Acima do esperado. E o ouro aqui em São Paulo puou também, ó. Aqui é a pivô de alta, tá? Você compreu aqui, ó. O café tá brigando aí na zona de resistência. Quero ver o milho agora, CCM. Milho ainda não perdeu, ó. E a soja também feia, tá? Se é o que é o forte ontem, eu segurando a 400, vou fazer um repeat. Saber que foi esse 91 de venda, acionou hoje. Olha que legal, pessoal. O 91 de venda, né? Ó. Tava aqui marcado. Ontem não ativou. Não levanta o gatilho pra cá. Fica aqui. Hoje ativou o trade, tá? Então ativou aí. 2,5 por enquanto. Tá meio esticado, tá? É um topo duplo aqui também, se perder essa região aqui, ó. A gol tá feia, ó. Cuidado com o gol. Se perder o suporte complica. Azul também bem feia, cuidado aí, quem tiver dentro. Olha o Ambev hoje, cara. Ambev muito feia também. Acemig, feia, onda, feia, onda, ouvia, light. É, light por enquanto, tá segurando aí, ó. Não sei se o cara vai comprar mais o Tanuri, né? E é isso, galera. A bolsa sim deu uma lateralizada, alguns papéis, tá? A Embraer. VBSE, lateral. Energia do Brasil. IRB. IRB feia, beça. Voltou a cair volume na IRB. Deixa eu ver o semanal da IRB, se tem alguma média. Tá perdendo a média de 9. Deve estar em cima da ponderada. Ó, encostou na ponderada aí, IRB, tá? Se IRB fechar assim, deixa um PC pra amanhã. Pra amanhã não, pra semana que vem, que é semanal isso aí. Ataesa feia. O COSAN foi embora já. COSAN tá forte, hein? IRB Petróleo recuperando também. Ativou um PC hoje, ó. É aquele PC que eu não gosto muito, que eu falei do... Do Zig Zag, né? Mas ativou, entradinha aqui. Chegou lá um lucro de 3%, tá? Isso é bom eu pegar day trade, tá? Quando eu vejo um trade desse, do swing, eu tento pegar um day trade. Tá vendo? Abriu, deixou um quendo de dúvida. Mas aí se você tá querendo pegar o trade, você pega aqui, ó. Na superação da máxima, tá? Aqui deu um 9,2. Ó, bonito também. Vamos ver no 60. Não deu. Estática primeira hora não deu, porque foi muita sombra, né? Essa barra elefante eu não gosto no 30, porque já vem de alta. Prio que tá linda, pessoal. Prio que tá demais. Setor elétrico todo caiu. O imobiliário tava tudo bonito, alguns devolveram, né? Tá vendo, né? MRV tava bonitinha, devolveu. Alço. Olha, fiz onde bateu, na 4C, na 80, cara. Olha que pancada. Ah, foi na abertura, ó. Devolveu tudo. É algum maluco que entra. Você é investidor. Vai atrás de notícias, se deu mal. JHSF também, volumaço, ó. Foi embora, tá? Indo embora. Setor imobiliário. Esse JHSF já tinha dado 9,3 semana passada. Lucro aí de 11,5. Tá feio. Olha, móveli. Deixa eu tirar isso aqui. Segurando na 9, por enquanto. É, mano, o diário tá feio, hein? O diário tá feio. Deixa eu ver o clabinho. Clabinho bonita. Ativou, ó. 9,3 hoje, tá? 9,3. Ou 9,2. Tem que confirmar. Essa mínima aqui é 22,75. Se esse fechamento for menor que o 22,75. Não, é 22,75. Então é 9,3. Teria que ser um centavo abaixo. Pra ser 9,2. Tá? Aí armaria aqui. Você deslocaria o gatilho. E hoje foi o trade, ó. 2,30. Então foi o 9,3. Aqui o 9,1 de livro. Lindo, lindo, lindo. Já acima da 21. Eu adoro esse 9,1, cara. Aqui. Olha, olha. Olha esse 9,1. Já rompendo a lateralização. Sensacional. Sensacional. Esses são os bons. Que vale a pena. Com volume. Início de mês geralmente é bom, né? O pessoal tá mais otimista. BRBI indo embora. Fundo imobiliário, isso. Não, né? BR Partners. Acho que não, né? 9,3, ó. 9,3 ativado, tá? Lindo, lindo, ó. 8% de lucro. E é isso, então. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã, não. Até sábado. Porque amanhã, eu vou fazer o vídeo no final de semana, tá? Sábado. Beleza? Um abração, galera. Tchau, 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 tchau.